O presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia promovida pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em um dos trechos do seu discurso, ele falou sobre os trabalhos do governo federal para garantir a segurança no campo. A gente vê aqui a agricultura, que eu chamo de pequena, grande mulher, a senhora Tereza Cristina, depois de aulas de Paulinelli, ela deu um impulso enorme a esse setor, importantíssimo para nós, importante quanto a indústria, ou talvez mais importante que a indústria, porque sem ela nós não sobrevivemos. Agora, quando a gente pega o pessoal do campo e por que eles estão felizes, o que nós fizemos para ajudá-los? Eu posso falar alguma coisa. Hoje, eles não se preocupam mais com o MST. Deu trabalho? Deu. Qual a coisa mais importante? Buscar os órgãos nossos, bancos oficiais, alguns ministérios que financiavam o próprio MST. Tirar dinheiro de ONGs. E daí, conversando com um colega nosso, ele falou, mas você vai cortar toda a grana da ONG? Todo dia de ONG? Vou cortar, mas tem boas ONGs. Quando se faz uma quimioterapia, muitas células saudáveis morrem para salvar o paciente. Não podemos dar chance desse pessoal continuar infernizando o campo. O que mais fizemos para o campo? Titulação de terras. Estamos fazendo muito mais que os últimos 20 anos de governo que nos antecederam. Hoje, o homem do campo, já em alguns locais, muitos locais, ele sabe que ele pega um pedaço de papel e fala, essa terra é minha, não vou aceitar mais passar um ônibus aqui na frente, pegando o pessoal para invadir a propriedade de terceiros. O que mais fizemos para o campo? Arma de fogo. Vamos ajudar o homem do campo a se armar. E tiramos, com a ajuda do parlamento, a figura da posse de arma de fogo e passamos para a posse estendida. No passado, ele só podia usar a arma na sua propriedade, ali na sua casa. Hoje, ele pode montar um cavalo ou entrar num carro e rodar todo o perímetro da sua propriedade armado. E se ele for caque, armado com 7,62. Ué, a propriedade privada é sagrada ou não é? Devemos agir dessa maneira? E ainda durante o encontro com empresários promovido pela CNI, o presidente Jair Bolsonaro exaltou os ministros do governo e garantiu que o Brasil recuperou a credibilidade no exterior. O Brasil é uma certeza. E, obviamente, nós temos que estarmos confiantes aqui também. E dizer, como é que um país pode dar certo? Eu quero agradecer a Deus pela minha vida e pela missão. Sei que existem milhares de pessoas melhores do que eu, muitas aqui presentes. mas quis o destino que a presidência coubesse para nós. O que é um presidente da república? Ou um governador, ou um prefeito? É um técnico de um time, no meu caso, de 23 ministros. Se eu não tivesse a liberdade, e, desculpe, a coragem de eu escalar o time, não tinha como o Brasil dar certo. Nós já vimos bons presidentes, que seriam das urnas conflagradas, como verdadeiros salvadores da pátria, mas, quando aceitou que terceiros escalassem o seu time, nós vimos que o Brasil não ia para frente. Eu duvido, com todo respeito, a quem me antecedeu, comparando um a um, as qualidades desses ministros, o Paulo Guedes, e a confiança no mercado. Eu conheci, um ano antes das eleições, um encontro, realmente, inicial, bastante, com suspense. Quem era eu? O Paulo Guedes sabia quem ele era, mas ele pouco sabia quem eu era. E onde é que ele estava investindo, então, o seu passado e colocando à disposição no Brasil o seu conhecimento? É fácil a missão dele? Não é fácil. Ainda mais quando passamos por uma turbulência enorme, como foi a questão da economia. Nós sabemos o potencial do Brasil. Ninguém tem o que nós temos. A gente cansa de repetir. Está aqui o ministro Bento, das Minas de Energia. Ele sabe o que nós temos aqui embaixo da terra. Ninguém tem isso que nós temos. Não, é só o senhor. E o que você acha?